Sabe, rapa, antes do vídeo começar, mano, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a YouCine, tá ligado? É uma plataforma super zica, que você pode assistir filme, série, novela, anime e até mesmo futebol, mano. Sério, o bagulho é fino, então vem com o pai. E o melhor de tudo, rapaziada, não precisa criar conta, não precisa pagar completamente de graça. Aqui tá a página deles, o que tá mais popular no momento aqui, ó, Thor, Stranger Things, Homem do Norte, Morbius. Mano, o que você quiser assistir, tipo assim, eu penso, porra, eu quero ver N coisa, vai lá que vai ter, tá ligado? De verdade, mano, o negócio é fino. Enfim, rapaz, é isso, acessa o link aqui na descrição do vídeo, que vai estar me ajudando muito, baixa por lá. E é isso, tamo junto, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Yondax, Akaza vs. Doma vs. Kokushibou, combate de rimas, participação por duelista e Sting. Vambora, rapazes, e sem mais, e play. Na porrada, obviamente, Kokushibou ganha, né, mano? Agora vamos ver em rima. Edição Letra Mix e Master por Yondax. Brabão. O que é que eu acho? Nossa Beleza Porra, brincada Nossa É massa Fudeu Já era Onde ele pediu a tira Nossa Que otário gosta Tinha certeza Que leukemi Onde ele pediu Que? Fica Como é Nós Nós Eu Não Vamos Falei pro Coco Chibô dar um olho pro Guilhermei Já que ele tem seis, só que ele entendeu errado O idiota confundiu, eu quis dizer, olho da cara Só que esse imbecil foi e deu o olho do rabo Realmente eu não sou fada do dente Só que a casa hoje eu vou ganhar muito dinheiro Porque eu vou quebrar todos os dentes que você tem E depois vou colocar embaixo do meu travesse É fada do dente, tá ligado? Foda O que foi, né, velho? Inferno Caralho, que brabo, mano Mano, sério, velho Esses caras, eles são muito criativos, velho Como que pode, mano? Não, mas aquela parte do duelista, mano Respondendo aquela rima lá do fada do dente Ficou muito bom, mano Verdade Cara, eu amo esses combates de rimas, velho Porque os caras, eles tiram umas referências muito aleatórias E muito da hora, tá ligado? Tipo esse lance aí do... O Doma só mata a mulher, tá ligado? A esposa do Akaza Ela queria comer E o Kokushiba, mano Véio, eu não sei dizer quem que ganhou isso aí, mano Ficou muito bom, tá ligado? Tanto o Yondaks, quanto o duelista, quanto o Sting, mano Rimaram muito bem, tá ligado? Véio, eu acho que deu um empate isso aí, mano Sério, ficou muito bom, mano Eu adoro esses combates de rimas, mano Sério, vai tomar banho, mano O Yondaks é muito bom, velho Sério, mano, o Yondaks é muito bom fazendo essas músicas Não tem como, velho Vamos ver aqui a puxa técnica Edição, mix, master e letra por Yondaks Vozes por Yondaks, duelista e Sting E produção por Hollywood Legend, mano Cara, eu ficaria reagindo a esses combates, mano Até amanhã Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho, que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto, vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau